Mãe, a tela está com branco. 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 Leonardo, eu não acho que o Léo está ouvindo, mas é ok. Então, vamos lá. Mari. Olá, professor. Você não estava prestando atenção, Léo? Sim. Quem é esse garoto aqui, Léo? Você acha que esse é o pai do professor ou o professor do professor? O professor do professor. Muito bom. Então, esse é o professor do professor. Ok? E, pessoal, esse garoto aqui, deixa eu mostrar. São os sobrinhos do teacher. Ok? All right? Thumbs up? Very good. Okie dokie. Now, let me ask you something. In your house now, your family is there, right? A família de vocês está indo, tá? Yes or no? Who is in your house? Teacher. Todas... É... A família toda não está aqui, só está minha mãe, mas o meu pai foi trabalhar. Ok? Então, você pode dizer, my mom is here, ok? E, Vini. What's your mother's name? O quê? Vamos lá, vai. What's your mother's name? Michelle. Michelle. Can Michelle say hi to us or not? My father is one... Ana Clara, calm down. Eu vou chamar um por um, tá? Fecha o seu áudio, por favor. Vini. Is Michelle in here? A mamãe tá perto? Yes. Can she say hi? Yes. So call her mother, come here. Mother. Come here. You can say, come here. I say, perdona. Hello, teacher. Hello. So, guys, who is she? She is... Mother. Mom, right? Yes. She is Venus, mother. Thank you, Michelle. Luisa. Is your daddy near you? Is your daddy there? Yes. So, you? Yes. Yes. So, say hi, daddy. Come here, daddy. Hello, teacher. Hello. So, guys, who is he? Who is... Beautiful guy. Come on, guys. Who is he, my? My... Father. Father. So, he is... Father. Luisa. Luisa's father. Okay? Thank you, Luisa. Thank you, dad. Uh, Murilo. Are you there? Oh, hello. What? Is your family there with you? Yeah. Who are there with you? Your mom, your daddy? My mom. Your mom? Can you say hi to your mom? Hello, mom. So, Nicolas. Hello. She. Hello. Hello. Who is she? She is Murilo's mother. She is Murilo's father. Mother. Perfect. Thank you. So, Luisa, say thank you. Thank you. Very good. Thank you, Nicolas. Let me see... Ana Clara. Are you dead, Ana? What? Ana. Who is in your house with you? Your mom, your dad? My mom. My mommy. Brother. Your mother and your brother. Can you call your brother to say hi? Huh? Can you say brother? Come here, brother. Ele está dormindo. Ah, okay. So, say mom. Come here, mom. Bye. 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 Hello. Hello. How are you, mom? Are you good? I'm fine. Thanks. Thanks. So, Vale. Valentina. Who is she, Valentina? Oi. Who is she? This woman. She is... She is... Ana Clara's mother. Ana Clara's mommy. Ana Clara's mother or Ana Clara's mom, mommy. Okay? It's okay. Very good. Vale. Thank you. Ana Clara, you can turn off now your microphone, okay? Okay? Pode desligar o microfone, Ana. Is it okay, guys? Problems? No, right? Very good. Right? Easy, easy, easy. So, now, let's open our books. Okay. Let's open our books on page 33, 33, student book, okay? Student book is the blue book. Esse título. Vini, tá aparecendo bem pequenininho, eu não consigo ver, mas é aquele azul, o mais gordinho. Muito peixe. Peixe. 33. 3, 3. Peixe. Okay? Okay. Então, guys, presta atenção. Na página 33, vocês têm aí um quadro, não tem? Faz um thumbs up pra mim se vocês acharam o quadro. Thumbs up? Okay. Vocês vão desenhar, não é agora, tá? Vocês vão fazer isso em casa pra me mostrar depois. Vocês vão desenhar a família de vocês aí. Então, papai, a mamãe, quer desenhar a vovó, se tem irmãos, vai desenhar os irmãos. O que é essa página? É 33, meu amor. 33. 33. É esse? É o outro. Olha, eu vou mostrar pra vocês qual é a página que vocês vão desenhar, tá? Se você tem a área que vai abrir de vocês. O like vai abrir aí pra vocês agora. Demorar só um pouquinho. Nicola, o áudio tá ligado ainda. Pode desligar o seu áudio. Tá todo mundo vendo a página do livro do teacher? Are you? Cadê meu assistente pra falar que você tá vendo? Where's my assistant? No. No? No. Não dá pra ver a página do livro do teacher? No. Yes. Yes? Yes. Ok. So, vocês vão desenhar a família de vocês aqui dentro desse quadro, tudo bem? Sabendo que tem esses modelos aqui em cima, que tem alguém que desenhou a família num avião, teve gente que fez a família num passeio, teve gente que fez um arco-íris. Vocês vão usar a imaginação de vocês pra mostrar pra mim os membros da família de vocês, tá bom? Aí, na próxima aula, nós vamos brincar de who is he, who is she, igual o teacher fez com a foto dele, mas aí nós vamos fazer com a imagem que vocês desenharem, tudo bem? Thumbs up? Alguém ficou com dúvida do que é pra fazer? Ô, teacher, eu não tenho livro. Você não tem o livro? Pode fazer numa folha de sulfite, não tem problema. Você vai desenhar a família, vai desenhar a mamãe, o papai, o mamão, tá bom? Tá bom? Mas não é agora, tá? Você vai fazer em casa. Mais tarde você vai me mostrar na próxima aula, que é amanhã. Tá bom? Tá bom, galera? Sim? Vamos cantar a música de bom dia, agora? É hora de ir para casa, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, go! Bye, 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 Bye!